Música Vai lá cambada, infantes, desportistas, homens de conquistas, povo que és o meu Bola redonda e onze jogadores em frente, sem temores, que as táticas doeu Dá igual as gaitas e as bandeiras e a pomada, vamos dar-lhes uma abada e ensinar-lhes o que é bom Vamos mostrar a esses escarafunchosos, aumentos gloriosos, que é a nossa seleção Vamos lá cambada, todos à molhada, que isto é futebol total Deixem-se de treta, esforça nas canetas e o maior é Portugal Vamos lá cambada, todos à molhada, que isto é futebol total Deixem-se de treta, esforça nas canetas e o maior é Portugal É atacar agora e defender para fora, eles são doscos nem dão para aquecer Suar a camisola e até jogar sem bola e disfarçar para o árbitro não ver No intervalo solteiros contra casados, fandangos, chulas e fados, para aprenderem como é Durante o jogo qualquer caso de lá surgir, só pode ser resolvida a cabeçada e ao pontapé Vamos lá cambada, todos à molhada, que isto é futebol total Deixem-se de treta, esforça nas canetas e o maior é Portugal Vamos lá cambada, todos à molhada, que isto é futebol total Deixem-se de treta, esforça nas canetas e o maior é Portugal Os portugueses já provaram muitas vezes, serem sempre bons fregueses das grandes ocasiões Nesta jornada, nem que seja a pantufada, nós estaremos na bancada, bem mais que 11 milhões Vamos lá cambada, todos à molhada, que isto é futebol total Deixem-se de treta, esforça nas canetas e o maior é Portugal Vamos lá cambada, todos à molhada, que isto é futebol total Deixem-se de treta, esforça nas canetas e o maior é Portugal Força Portugal!